Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de história, capítulo 13, Guerra Fria e Ásia. Então vamos estudar, pessoal, conhecer o que foi, como se desenvolveu a Guerra Fria no continente asiático, em particular Coreia e Vietnã. Nesse primeiro momento vamos estudar Vietnã e aí no segundo momento a gente vai ver, ou melhor, no primeiro momento Coreia e depois no segundo momento Vietnã. Certo? Bom, gente, para nós termos a noção, vamos estudar a Guerra Fria voltada dentro do contexto da Coreia. Então, da mesma forma que ocorreu a Guerra Fria, surgiu lá na Europa, tendo como referência ali o ponto central, a Alemanha, a divisão territorial na Alemanha, a gente pode encarar essa divisão quase seguindo do mesmo jeito como ocorreu na Coreia. Certo? Divisão territorial. Então, essa guerra vai durar de 1950 a 1953 e aí então, se ela está dentro do contexto de Guerra Fria, que surgiu na Europa, logo ela vai estar sobre a influência tanto dos Estados Unidos, ideologia capitalista, tanto também influenciada pela União Soviética, a ideologia socialista. Certo? Então, a região norte mais próxima da União Soviética, do socialismo, e a região sul mais próxima dos Estados Unidos, da ideologia capitalista, como a gente vê aqui neste mapa. Certo? Bom, gente, então, como que se deu essa divisão territorial? Como que surgiu a Coreia do Sul e a Coreia do Norte? Bom, já sabemos que a divisão territorial se deu por meio desse contexto de Guerra Fria, certo? Então, sendo assim, vamos ter que nos remeter ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Em 1945, a Coreia era somente um país, não havia divisão territorial, ela estava sobre o controle do Japão. Então, os japoneses ficaram controlando essa região dentro aí da época do período da Segunda Guerra Mundial. Quando chega 1945, é o final da guerra, tanto soviéticos quanto americanos vão, então, começar a fazer um projeto para poder expulsar os japoneses da Coreia. Ou seja, para acabar com o domínio japonês do território e domínio da população coreana. Então, inicialmente, Estados Unidos e a União Soviética unem forças. Eles estão do mesmo lado, no mesmo lado, em torno dos objetivos comuns. Porém, isso vai mudar com o passar do tempo, ou seja, depois de 1945, certo? Bom, então, estamos falando aí dentro desse período de final de guerra, da Segunda Guerra. Surge a Conferência de Alta, como nós vimos lá, que vai estabelecer a divisão do mundo, né? Entre as duas ideologias, socialista soviética e capitalista americana, e então, estadunidense, né? Então, vai ser, então, aí, feita essa divisão, né? Essa divisão passa pelo entendimento das grandes potências europeias. Então, tendo essa divisão, logo vai surgir o lado norte, como representado pelo novo país, né? Ou seja, vai ser chamado República Popular Democrática da Coreia, sobre influência soviética, sobre a influência da ideologia socialista, certo? E o lado sul, sobre a influência dos Estados Unidos, sobre a ideologia capitalista, certo? Bom, na Conferência de Alta, as grandes potências decidiram isso, só que esqueceu de combinar com os russos, com os coreanos, né? Os coreanos, eles estavam totalmente excluídos, né? Dessas questões políticas, das questões que estavam sendo debatidas na Conferência de Alta. Então, os coreanos enfrentaram essa dominação e se declararam independentes, né? Quando se libertaram dos japoneses. Mas, há o poder, né? O poder político, econômico, né? A força militar de ambas as potências, tanto russa quanto estadunidense, ela era muito forte, né? Então, estava dominando praticamente todos os países. E aí, então, é onde começam a surgir os conflitos, né? E aí, esses conflitos vão fazer com que o sul coreano vai se identificar mais com a ideologia capitalista, a influência americana. E o lado norte, a influência soviética, a influência socialista, né? Então, por meio dessa divisão, né? Houve aí um plebiscito, digamos assim, não vou dizer que foi uma... Que todo... Ou melhor, desculpa, gente, estou confundindo aqui os assuntos. Esquece essa questão de plebiscito. Enfim, quando começou a existir essa interferência das ambas potências na Coreia, começou aí, então, a Coreia do Norte perceber que os Estados Unidos, né? Estava dominando praticamente o sul. E os coreanos do norte meio que não aceitaram isso, né? Viram que isso iria atrapalhar os interesses dos soviéticos, os interesses de uma ideologia socialista que estava crescendo na Coreia. Então, esse crescimento fez com que os coreanos do norte tivessem força e, tendo força, começaram, então, a realizar um plano, um ataque, digamos, um ataque surpresa aos coreanos do sul, né? Porque não queria ver o território dividido, né? Queria o território todo sobre a influência soviética, socialista, enfim. Enfim, então, os Estados Unidos reagiram, fazendo o quê? Convocando a ONU e pedindo uma força, pedindo um apoio sobre o que aconteceu, sobre esse ataque. Então, a ONU, o que ela faz? Ela vai declarar a Coreia do Norte como um país agressor, um país perigoso, e, então, eles vão unir forças, né? Os Estados Unidos vão unir forças com a ONU, com os membros da ONU, os países membros da ONU, que, na época, conseguiram 15 países, né? Se aliar aos Estados Unidos. E, então, por meio dessa união, conseguiram aglutinar cerca de 300 mil soldados para atacar a Coreia do Norte, certo? E, então, a Coreia do Norte recebeu esse ataque, essa força, né? Os americanos, junto com esses 300 mil soldados, né? Começaram a invadir os pontos estratégicos, né? Da Coreia do Norte. Tomaram a cidade, a capital, que é Pyongyang, Pyongyang, né? Na Coreia do Norte. E, aí, então, isso acontecendo, China e União Soviética vêm com a sua força também, né? A sua força militar. E vai, então, contra-atacar os Estados Unidos e as forças da ONU. Então, com essa ajuda, né? Que os coreanos do Norte tiveram, de China e União Soviética, começa, então, a recuperar territórios que estavam sendo ocupados cada vez mais pelas forças capitalistas, né? E, aí, então, começou uma guerra que ficou, digamos assim, um impasse, né? Ambos, ambas as potências não conseguiriam, não conseguiam avançar, né? Nem a Coreia do Norte, nem a Coreia do Sul conseguia se sobrepor sobre uma outra, né? Então, via que não chegava um final, um vitorioso nessa guerra. Então, os países, digamos assim, começaram a entrar no momento de calmaria, de trégua, né? E, aí, em 69, foi efetivada essa trégua, que foi assinado um armistício aí, para que ambos os países não se agredissem mais. Mas, enfim, o resultado foi drástico, né? Muito trágico também, e provocando cerca de 3,5 a 4,5 milhões de mortos, né? Por meio dessa guerra. E, em 91, houve uma outra aproximação, né? Da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Foi assinado um acordo de reconciliação, né? Esse acordo foi feito entre os líderes, né? No caso, aí, o ditador Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. No caso, aí, o melhor, foi feito um acordo em 91 com a ONU. Depois, em 2018, melhor dizendo, foi feito um acordo, digamos assim, de aproximidade, né? Mais de um país com o outro. Enfim, não foi feito só com a Coreia do Sul, mas também foi feito com os Estados Unidos, né? Se eu não me engano, ano passado, retrasado, o Trump, ele foi até a Coreia do Norte, né? E aí, então, firmaram, né? Firmaram um restabelecimento de paz, né? De conciliação, enfim, de aproximação, né? Mas ficou aí somente na teoria, né? Somente na proximidade entre os líderes, mas entre os países ainda falta muito acontecer. Praticamente não existe nada, né? Nenhuma aproximação, nenhuma relação entre esses países. Bom, então, isso não ocorrendo, né? A gente vê cada vez mais a Coreia do Norte isolada, sendo, né? Estando isolada, está isolada do mundo, né? E não existe nenhum clima de sim de guerra, né? Como já existiu anos atrás. E, então, a Coreia do Norte está lá, isoladinha, né? Mas sempre preocupada com o Ocidente, né? Com a Coreia do Sul, com os Estados Unidos, pois vira e mexe o ditador Kim Jong-un, ele faz testes militares, né? Com armas nucleares, ele desenvolve, né? Armas nucleares, armas potentes, né? E testa no seu lado, né? Do seu oceano ali, do seu território. E isso é uma preocupação para inúmeros países, né? Mas isso, acredito que seja apenas uma demonstração de força, né? Para mostrar para os outros países que eles não estão indefesos, né? E sim cada vez mais preparados para um suposto ataque. Não é à toa que vira e mexe tem desfile militar lá para mostrar ao mundo a sua potência, né? Bom, gente, então foi isso, né? Assim que se deu a divisão territorial da Coreia, então fez aí surgir dois países, no caso, a Coreia do Norte, que segue uma ideologia socialista, né? Mas com um viés ditatorial, né? E a Coreia do Sul mais aberta ao capitalismo, mais aberta ao mundo ocidental, né? Aos interesses americanos, né? Então, assim os países vivem nos dias de hoje, devido a esse passado histórico dos dois, construído pelos dois. Tudo bem, gente? Então é isso, ficamos por aqui. Não esqueça de fazer o registro no caderno de vocês. Se tiver dúvida também, né? Registra no caderno, que no chat nós iremos tirar essas dúvidas aí, resolver todo tipo de dúvida que vocês tiverem, tá bom? Então ficamos por aqui. E aí, então, no chat faremos depois uma atividade voltada para isso. Beleza, gente? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.